Caio Gómez, saudar a minha vice-presidente, toda a galera que você quer, de nota. Quero aqui saudar a minha esposa, Adriana Soares, a pessoa da qual saúdo todas as mulheres que estão presentes. Quero saudar a minha família, a pessoa dos meus pais, a Maria José. Quero saudar os membros do conselho da associação, a pessoa da conselheira, a doutora Nibet, seja bem-vinda. Saudar a pessoa do Eduardo de Mota, a doutora Marcos, a doutora Cíntia, o presente, a amiga de todas as horas. O sócio, o doutor Cléber Alicá, o grande amigo, o doutor Trabaldo Costa, sempre presidente dessa casa. O doutor Enel, o colega da minha profissão, a nossa futura ouvidora, doutora Nibet, sejam todos bem-vindos. E aqui do dia, saudei a todos os presentes. Quero aqui dizer da felicidade de hoje estar presidente da administração e definir a questão. que nós tínhamos da interinidade, passando a efetividade. Agora, eu estou confirmado o meu nome pelo conselho dessa subsecção. Quer dizer que, enquanto esteve o termino, fiz uma procura, porque agora estou efetiva, internacional, quero fazer muito mais. agradecer aqui o apoio, o presente, todas as ações que comei, todos os pedidos que realizei, todos os sonhos dos pedidos, os pedidos da junta. Espero continuar, então, com o apoio de vocês. A gente, esta casa, a advocacia da região, precisa muito. Quero dirigir agora, aos colegas advogados que aqui estão representados. Gostaria, como fosse um tempo de pandemia, esta casa cheia para este ser novo. Cheia de colegas, cheia de esperança. Todos recuíram o sentimento da advocacia melhor. Mas quero dirigir a eles, em especial aqui, aos que estão presentes. Tenho certeza de cuidar eu, melhor de mim, nessa, o que falta dessa questão. Quero dizer que houve muita história aqui para trás. E agora, adiante, só vejo o presidente eleito, esse presidente, com vontade de servir a todos. E agora, adiante, passo a corrasta do passado. O futuro que nos espera é uma tentativa única da advocacia foremense e de as melhores. Melhores como o seu trabalho, a realização profissional e a defesa das prerrogativas. Por fim, não menos derradeira, agradecer a todos os meus amigos, a todos os meus familiares, os meus parentes, que cada um, a sua forma, me ajudou para chegar aqui. Hoje estou aqui, graças a cada um de vocês. Fico aqui, finalizo. Muito obrigado a todos vocês. Aplausos 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 Então, a palavra, popularna da festa de as filhas. Aplausos 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 Nosso diretor, tesoureiro, doutor Agir Sepúlveda, nosso presidente, que a hora será impossável, porque agora é o doutor Manuel Carreiro, nossa vice-presidente, doutora Jair Lúcia, doutor Caio Borges, assessor da Câmara Municipal, Floriano, nosso eterno presidente, doutor Estabalco, nossa conselheira, doutor Elio Dédia, presidente da castiga de advogado do Piauí, com o nosso nome de Floriano, delegado doutor Alisson Matos, e para o nosso futuro ouvidor, nossa subsecção, doutor Ana Clara. Todos os advogados aqui, com o mesmo nome do doutor Maicon Novas, meu ex-aluno e colega aqui do mesmo escritório. Senhoras e senhores, boa tarde. Com muita satisfação que aqui reapresento o nosso prefeito, o João Rodrigues, em virtude de outros concorrentes que previamente ajudaram no povo a se fazer o presente. Mais um ano aqui, doutor Celso, um abraço. Um abraço ao senhor. E dar as boas-vindas, né, quer dizer, da Aleguia, desde o interior aqui, sempre na nossa cidade. E diz que é sempre que a Aleguia, né, tem a Aleguia aqui representada, a nossa subsecção de toda a diretoria. E o pessoal é o nosso aluno, mas ainda, né, por participar desse momento aqui, como o doutor Leandro falou, seria... ontem se tivéssemos essa casa aqui, esse auditorio lotado, né, de colegas, mas, infelizmente, pelas circunstâncias, né, que nos foram impostos, né, pelo criador, e devemos respeitar e fazermos esse momento, né, de reinvenção, né, de aos proveitos necessários. E a vida é isso, não paramos, não devemos parar por conta dessas circunstâncias, né. Temos que procurar alternativas, ferramentas de sobrevivência. E é isso que a advocacia tem feito, né, e aí eu parabenizo aqui, doutor Celso, pela sua garra, né, com toda a diretoria, de ter dado todo o suporte necessário à advocacia piauiense, nesse momento difícil em nossas vidas, né, e a OAB sempre foi protagonista, não foi uma epidemia qualquer, uma pandemia qualquer que fez com que a OAB parasse, né, com os nossos lugares. Então, parabéns, né, por toda a garra, por toda a dedicação, e por todo o trabalho seu junto à advocacia piauiense. E aí eu parabenizo aqui a diretora, a doutor Leonardo, né, que foi eleito, né, para exercer, né, o cargo de presidente até o final do ano 2021, juntamente com a nossa colega doutora Gerardo Lúcia, que eu parabenizo. E é isso, pessoal. No mais, é agradecer a Deus, né, por estarmos aqui e dizer que a prefeita Floriano manda um abraço a todos, e dizer da alegria dele de sempre poder fazer o melhor pela cidade, né, e a advocacia, que tem sido uma parceira também da administração nesse momento de pandemia, assim como em todos os momentos da nossa vida. E no mais, é nosso obrigado, né, e agradecimento por estarmos aqui, com saludo, né, e desejar sucesso à diretoria do doutor Leonardo, doutor Rogério e todos os que fazem parte, né, que compõem a diretoria. Então, o nosso contato é todos. Muito obrigado. Com a palavra, o conselheiro da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia do Conselho Federal de OAB, Mastro Paulo Ferreira Costa. Nós estamos aqui na salinidade de posse do doutor Leonardo Cabedo, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sucessão de Floresta. Doutor a todos, saudar os advogados e as advogadas presentes, o primeiro, que é que sois a casa dos advogados e das advogadas, na pessoa do Dr. Cleber Valentim. Saudar o nosso presidente Celso Neto, num momento de excepcionalidade, ter a boa vontade, juntamente com o doutor Einstein Cepulcina, esse meu querido e prezado amigo e irmão, prova disso, são os meus reconhecimentos públicos e privados, que faço a sua pessoa. saudar o agora presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional de Floriano, o doutor Leonardo Cabedo, saudar a doutora Gerard Lúcia Mota, que é a pessoa da nossa mais estreita amizade e estima, saudar o representante do Poder Executivo, o doutor Arnaldo, que também já está funcionando com o controlador geral do município, saudar o doutor Caio, representando aqui o Poder Executivo, saudar o senhor da imprensa, e também os servidores desta casa. Bom senhor, eu serei muito breve, porque reafirmo o momento de excepcionalidade, porque passamos lá, certo? E até esperarmos a chegada da tão sonhada vacina, ou daquele remédio indicativo de combate a esse mal que assola a humanidade, os médicos receitam a higienização e o ambiente ventilado. Nós estamos em um ambiente fechado, nós estamos em massa, então nós temos que ser o mais breve possível. doutor Arnaldo, doutora Gera Lúcia, as ações, elas não se metem pela dimensão da quantidade, mas pela personalidade daqueles que a fazem. A coragem empreendida pelo doutor Leonardo, nessa busca de legitimar a presidência dessa casa, nos deixa muito satisfeitos, esperançosos, de que aqui se dará doravante uma administração pré-clara, uma administração concorretida, uma administração que vai só erguer o caráter conciliatório e amistoso dessa subseccional. coadjuvante dessa empreitada com o doutor Leonardo é a doutora Gera Lúcia e todo o conselho subseccional. Como diz o doutor Leonardo, as feridas foram curadas, nós ultrapassamos aquela fase do mestre Olat e agora estamos com absoluta certeza na fase da cicatrização. Senhores, esperamos que a obra aqui realizada do conjunto de legitimar ações inerentes à presidência e a legitimidade do conselho da subseccional de Florentina também foi uma batalha arco-homera do conselho.